Olha, esse indivíduo que arrombou essa loja aqui na rua Santo Antônio em Treze Dela do Vale na madrugada de sábado para domingo por volta de 5 horas e 30 minutos ele já é um velho conhecido da polícia, inclusive um elemento com as mesmas características dele vem realizando diversos furtos e também arrombamentos em pedreiras e em Treze Dela do Vale você observa que é um indivíduo com as mesmas características furtou uma bicicleta na avenida Rio Branco, também furtou outra na rua Benil de Nina e também é suspeito de ter furtado em uma pizzaria e só nesse fim de semana também ele é suspeito de ter entrado em uma padaria na cidade de pedreiras e agora nós vamos conversar com a vítima que é proprietária desse estabelecimento comercial aqui em Treze Dela do Vale para a gente colher mais informações a respeito do arrombamento quando foi que você percebeu que esse indivíduo estava aqui dentro da sua loja? ele já estava dentro de casa, tinha passado pela loja e tinha acabado de empurrar a porta do meu quarto quando a minha mulher percebeu, aí foi que eu levantei, corri atrás dele, mas ele já tinha saído pelo portão, né? ele chegou a levar algum pertence seu? foi tão rápido que ele só levou a minha carteira com documentos e um valor de 400 reais inclusive a sua loja ela é toda monitorada por câmeras de segurança que mostram realmente esse indivíduo em ação aí você vê que ponto a gente chega, né? a gente tem que é proprietário de loja, você tem que gastar com segurança, gastar com... fazer um alto investimento o cidadão hoje tem que ficar preso, né? investir em muita segurança porque o bandido é que deixa o cara preso entendeu? então eu acho assim, que a polícia tem feito o trabalho deles eu conversei com alguns policiais só que pega e a justiça manda soltar rapaz, um cara desse, pela quantidade de furto que você comentou aí ele é um cara de alta periculosidade uma hora esse cara vai entrar na casa de um pai de família e vai cometer um assassinato aí eu pergunto o que que a justiça tá fazendo? um cara desse tem que ficar preso, meu amigo um cara desse não é pra tá solto, não uma hora ele vai matar um pai de família ou o pai de família pega ele dentro da casa dele, mata ele aí o cara se complica todinho porque o vagabundo pode matar o pai de família agora o pai de família não pode matar o vagabundo o cara desse tem que tá preso, meu amigo o cara desse não é pra tá na rua, não tem que tá enjaulado você registrou o boletim de ocorrência? ontem quando eu fui registrar o sistema tava fora do ar mas hoje eu vou lá, a partir de nove horas já tô indo lá registrar já algo do que foi levado, você já conseguiu recuperar? eu consegui recuperar a minha carteira com documentos, né só a mesma quantia em dinheiro isso aí eu acredito que eu não consigo recuperar não mas tá tranquilo como você mesmo citou, além dele entrar aqui na sua loja ele também já estava dentro da parte que é a sua residência qual foi o principal medo, digamos assim, que você teve ao perceber que esse indivíduo estava dentro da sua casa empurrando a porta do seu quarto rapaz, eu tô com uma esposa de resguardo de 15 dias né, e uma mulher de resguardo a gente sabe que não pode tomar susto também tem uma menina de 9 anos uma filha de 9 anos aí eu fico preocupado se esse cara entra e sei lá, Deus me livre tenta estuprar uma menina de 9 anos que pode acontecer um cara desse não pode tá solto a minha mulher com 15 dias de resguardo não pode tá se assustando entendeu? minha filha pequena aí a minha mulher ficou preocupada porque eu saí atrás aí você sai atrás aí a mulher diz olha, você tem família você tem filhos você não pode fazer nada então a gente fica meio que de mãos atadas entendeu? mas a reação logo qualquer pessoa é ir atrás pra pegar o cara meu amigo já sei que esse cara já foi preso algumas vezes o cara vai preso a justiça manda soltar então tem que segurar meu amigo um cara desse tem que ficar preso um cara desse não pode tá na rua não a rua é pra quem é trabalhador o pessoal de bem entendeu? aí o cara solta um cara desse aí começa a cometer furto delitos uma hora um cara desse vai fazer o mal com o pai de família pois é esse é o depoimento de uma vítima que teve aí o seu estabelecimento comercial arrombado durante o fim de semana e se você que tá vendo essa reportagem de repente reconheceu esse indivíduo sabe onde ele está você pode acionar tanto a polícia civil como também a polícia militar para que ele possa vir responder criminalmente por esses atos que ele vem cometendo nos últimos dias em Pedreiras e também aqui em 13 dela do Vale